Olá amigo internauta da Voz da América, bem-vindo a mais uma edição do programa Washington Foradoras, nesta segunda-feira que é o 5 de fevereiro de 2024, na sua companhia a Helene Cordeal, o Cornelio Externo, o Jaime Faria e eu a Mãe Simiguel. Nos próximos 30 minutos, em termos de notícias, falaremos de Moçambique, onde o presidente Felipe Iusse diz que pelo menos 10% da população vive com diabetes. O secretário de Estado americano, Antón Blinken, realiza a quinta viagem urgente ao Médio Oriente desde o início da guerra entre Israel e Hamas, em Gaza. Tela Swift, cantora americana, faz história ao vencer o quarto grêmio da sua carreira. É a primeira vez que isto acontece. Vamos às notícias. Na verdade, Tela Swift ganhou o seu quarto grêmio como álbum do ano. Essa é que é a história. Ela já ganhou outros grêmios. A cerimónia foi ontem em Los Angeles. Adiante teremos esta notícia. Vamos para já a Moçambique. Mais de 3 milhões de moçambicanos, pelo menos 10% da população, vive com diabetes, disse o presidente Felipe Iusse no sábado, na inauguração de uma clínica especializada em Maputo, a capital do país. A referida clínica leva o nome de Marcelino dos Santos, herói nacional e resulta da cooperação Maputo-Havana. Felipe Iusse disse que a clínica vai atender as necessidades de tratamento, em particular dos mais pobres. 8 horas e 32 minutos aqui em Washington, de Moçambique, vamos a Angola. A crise económica e social neste país está a afetar o modo de vida das famílias camponesas e malange, que não estão inseridas nos programas agrícolas do governo provincial. O dinheiro da venda de produtos agrícolas diz-se que é insuficiente para comprar outros bens, tanto do campo como industrializados, para garantir o sustento de membros de agregados familiares. Esta é uma reportagem do Isaías Soares. Várias mulheres agricultoras e vendedoras de produtos agrícolas e malange estão desassossegadas com o aumento dos preços de todos os bens da cesta básica. O que ganham não satisfaz as necessidades básicas da família. Aumentou os custos dos produtos do campo, mas o dinheiro ganham, insuficiente para comprar um quilo de açúcar, que há seis meses custava 600 quanzas. Atualmente, ultrapassa os 1.600 e o litro de óleo alimentar, que saiu de 1.000 quanzas para mais de 1.950, por exemplo. Isabel José é vendedora de produtos do campo no mercado do município de Mucar. Diz que o preço do feijão aumentou nos últimos tempos. A anciã Julieta Angumba, do município de Kiwabanzoche, afirma que é precária a vida. As famílias camponesas precisam de apoio do governo. Tem demais ver que não tem mais força para trabalhar. Tem mais de senhora que não tem mais força para trabalhar. É por isso que também o governo quer também que comece a nos ajudar. A ajudar com quem? Com comida mesmo. Com dinheiro. Estamos a faltar de óleo, de sabão, de arroz. Os automobilistas que circulam ao longo da estrada nacional, 230, no município de Mucar, são os principais clientes de produtos agrícolas. Mas nos últimos meses, a procura reduziu. Camponesa Maria Monteiro. Dependemos dos caminhonistas que saem da Ilunda para a Luanda. É que nos compram nossos negócios aqui. Quilo de arroz subiu, peixe já não se fala. Na altura, a caixa de peixe comprava barato. Agora, hoje em dia, a caixa de peixe está a 20 mil kwanza. Várias dezenas de famílias camponesas em Malães estão excluídas do programa do Governo Provincial de Combate à Pobreza, que entrega grátis sementes, insumos agrícolas e mecaniza terras para a produção agrícola. Diretora Municipal da Agricultura de Malães, Helena Adriano. E posteriormente, com o fundo que nós temos, nós fazemos um esforço para poder apoiá-los. Não todos numa primeira fase, mas fazemos o esforço de cada ano, virar um grupo-alvo para poder apoiá-los. O programa do Governo poderá ser a solução para estas camponesas, embora sem quaisquer garantias do Governo a médio prazo. O economista Francisco Tavares. Isso aconteceria para que fazesse poupança para que viesse a acontecer a longo prazo investimentos muito maiores. É necessário que haja produção para que elas transformem o que elas produzem para realmente dependerem do que tenham trabalhado. Izaia Soares Malange para a Voz da América. Obrigado, Izaia Soares, reportando a partir de Malange. Agora falemos da Namíbia. Nangulo Mbumba é o presidente interino deste país, da África Austral, que é também vizinho de Angola. Ele foi empoçado domingo após a morte do presidente Hague Gengoube, ocorrida no início do mesmo dia em Venduque. Gengoube anunciou em janeiro que tinha cancro. Mbumba disse que não tenciona candidatar-se à presidência nas eleições do final deste ano. Isto significa que o recém-impossado vice-presidente, a recém-impossada vice-presidente neste caso, Netumbo Nandipanduata, poderá candidatar-se à presidência. Se ganhar, será a primeira presidente naquela região da África Austral. No entanto, ela poderá enfrentar alguns adversários no seio da SWAP, que é o seu partido. A Organização Popular do Sudeste Africano, ou SWAP, está no poder na Namíbia desde a independência da África do Sul, em 1990. O presidente Gengoube criticou recentemente a Alemanha por apoiar Israel contra as acusações de genocídio no Tribunal Internacional da Justiça. O presidente Gengoube afirmou que a Alemanha cometeu genocídio na Namíbia nos anos 1800, matando dezenas e milhares de africanos. Antes de falarmos do futebol, política do Senegal, não muito longe da costa do Marfi, onde decorre a taça dos países africanos em futebol. Os deputados do Senegal começaram a debater esta segunda-feira uma proposta de adiamento de eleições presidenciais, anteriormente marcadas para 25 destes meses, reporta a agência France Press. No sábado, o presidente Macky Salle anunciou o adiamento da votação, horas antes do início oficial da campanha eleitoral, provocando uma crise política no país. O Parlamento está a examinar um texto adotado no dia anterior por uma comissão preparatória que propõe o adiamento de seis meses ou mesmo de um ano até fevereiro de 2025, de acordo com tal texto distribuído na reunião. Os apoiados de Karim Ouade, cuja candidatura às presidenciais foi rejetada pelo Conselho Constitucional, apresentaram a proposta de adiamento. O texto diz que o objetivo seria evitar a instabilidade institucional e a agitação política grave e garantir uma retomada completa do processo eleitoral. O texto é apoiado pelo campo parlamentar do presidente Macky Salle. Os membros do Comitê Preparatório recomendaram o adiamento das eleições para fevereiro de 2025 para ter em conta as realidades do país. Isso é o que diz. Entre eles, as dificuldades da campanha durante a estação de chuvas e a possibilidade de descortínio coincidir com grandes feriados religiosos, refere o mesmo texto. África Agora, o espaço de debate que dá voz às suas preocupações. Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais um 202 251 9 4 6 6. Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América. África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona à sexta-feira na Voz da América. O programa África Agora acontece todas as semanas aqui na Voz da América em direto neste canal do Facebook, no YouTube e também na página www.voportuguês.com. Em termos de horário, é a sexta-feira às 17h da Guiné-Bissau e São Tomé-Príncipe, 4h da tarde em Cabo Verde, 6h da tarde em Angola e 19h em Maputo, Moçambique. A propósito, esta semana, o programa África Agora terá como convidada uma especialista das Nações Unidas, Mónica Ferro, que é do escritório do Fundo das Nações Unidas de População em Londres. Iremos falar com ela sobre um programa de saúde pública que é a mutilação genital feminina. Desde Washington DC, este é o Washington Fora de Horas. Saúde em Foco é bem-estar, beleza, novidades. Saúde em Foco aborda temas gerais e particulares de África. Faz aponte com especialistas que abordam temas pertinentes. Saúde em Foco, todas as semanas, aqui na Voz da América. Da saúde para as artes. A cantora americana Taylor Swift ganhou ontem domingo o grêmio de Álbum do Ano, tornando-se na única artista até agora a ganhar tal distinção quatro vezes ao longo da sua carreira. Swift conquistou o prémio pelo álbum Pop Midnight, numa cerimónia dominada por mulheres. O prémio foi apresentado por Celine Dion, a estrela canadiana, hora retirada dos palcos por motivo de doença. Recordar que Frank Sinatra, Paul Simon e Steve Wanda tinham até agora conquistado o mesmo grêmio por três vezes cada. Ainda sobre a cerimónia do ontem, dizer que Bill Ellis ganhou o grêmio de canção do ano com What Was I Made For, uma balada escrita para a trilha sonora do famoso filme Barbie. Marley Cyrus venceu na categoria gravação do ano com seu hino de empoderamento Flowers. O grêmio de artista revelação foi para a cantora de Rhythm & Blues, R&B e Pop, Victoria Monette. O grêmio de melhor canção de Rhythm & Blues ficou com Snooze na voz de Zah. Os vencedores foram escolhidos por um júri do qual fazem parte músicos, produtores, engenheiros e outros que compõem a academia de gravações aqui dos Estados Unidos. Washington, fora de horas. Agora vamos a Abidjan, na costa do Marfim, ao contacto do Álvaro Lugier Andrade. O Álvaro que está nos últimos dias da sua cobertura do Campeonato Africano de Nações. Ele que anda entre Yamasocro e Abidjan. Álvaro Lugier, bem-vindo, Antena. Um abraço a Márcio Miguel, desde aqui da Quinta, Abidjan, com 38 graus neste momento, aqui perto de alguns hotéis onde os jogadores estão já desferidos, aqueles que ficaram por aqui ainda. Álvaro, diz-me uma coisa, qual é a reação dos caberdianos, dos criolos, quando ouvem este nome, Rowan Hayden Williams? Dizem que é bruxo, dizem que é bruxo, as redes sociais inundaram com essa brincadeira, de que ele foi ao bruxo antes do jogo, mas Pacto foi um jogador que marcou esse jogo, mas é interessante que ele é costumeiro e viseiro a apanhar penalti. Dizem que é médio, apanha dois penaltis com empates por penalti, e uma coisa que ele revelou na conferência de imprensa é que ele estudou muito e muito bem os penaltis marcados pelos caberdianos. E pelos vistos, ele conseguiu fazer o que devia de fazer, e no fim do jogo havia um certo sentimento de alguma impotência por caber de oportunidades para ganhar o jogo. Durante os 90 minutos, houve um lance do Gilson, que ele também, Williams, defendeu já dois minutos depois da hora, também com a pontinha do dedo. Aí os caberdianos, outra vez, nas redes sociais, disseram que naquele momento o dedo dele cresceu 20 centímetros para apanhar aquela bola, e nos penaltis, a loteria dos penaltis, geralmente ganha quem tem maior tranquilidade emocional. Uma história interessante, Álvaro, eu estava a ver uma breve biografia deste jovem, Williams tem 32 anos, ele é natural de pote Elizabeth, e joga para aquela equipa que o João sempre diz, que é Bafana Vastar, Mamelode Sandals, que, curiosamente, Álvaro, é uma equipa do Patricio Muceppe, que é o chefe da CAF, um excelente jogador, se calhar, apesar do campeonato sul-africano ser daqueles mais fortes, que os jogadores não precisam de ir jogar para a Europa, se calhar pode ganhar um contrato por aí. Quem sabe, 32 anos é a agumidade, mas é o facto que oito jogadores da seleção sul-africana jogam na África do Sul, o que é interessante, não é? Hoje vem Moçambique e Cabo Verde e Angola como os países que mais nacionais jogam nas suas seleções, o que é interessante, mas é verdade, um grande guarda-redes, eu já tinha mostrado desde o primeiro dia como um grande guarda-redes, e é o grande líder da equipa, é o grande líder da equipa, o Williams. E o que é que vai a seguir, Álvaro? Vamos para já, para as meias finais, bom desempenho de Cabo Verde, que puxou toda a lusofonia até este momento, pelo menos o cheque vai ser bem gordo, já Moçambique que ficou no início, vai ganhar 500 mil dólares, a Federação de Cabo Verde vai encaixar algum dinheiro? Até agora era 1,3 milhões de dólares que Cabo Verde e Angola tinham conseguido, mas parece que é um extra 500 mil dólares para as equipas que julgaram os quartos finais. Sem detalhe, não está confirmado, mas de facto a CAF aumentou muitos prémios aqui, o campeão vai ganhar 7 milhões de dólares, aumentou muitos prémios, isto diz da potência do futebol africano, diz também da qualidade do cano, diz também do interesse do cano. Aqui já comentei no outro dia com o João, os jornalistas que não pertencem a, que não, os jornalistas que estão a cobrir do ponto de vista informativo este campeonato que não a transmitir os jogos, estão a ter muitas dificuldades na cobertura porque os grandes interesses, as grandes cadeias pagam muito para ter os jogos e impõem certas condições quanto aos direitos. Até nas conferências de imprensa, um jogador e um técnico falam, só falam quando são feitas as perguntas, 5 a 6 perguntas durante cada conferência de imprensa e não se podiam falar com eles nos hotéis onde se encontra, devido a essas restrições, porque aumentou imenso o interesse, o interesse da, pelo futebol africano. Por exemplo, no jogo de Cabo Verde, Cabo Verde África do Sul, eu falei com a Band no Brasil, que é a segunda ou terceira maior cadeia televisiva do Brasil, que é a parceira da Voz América, e falei com eles durante o intervalo, estão a transmitir todos os jogos. O mesmo acontece na Europa, com vários canais a transmitirem todos os jogos do Cano, o que aumenta o interesse, e quando há mais interesse, há mais dinheiro, e também deve haver mais bonificação aos clubes, às equipas, o que está a acontecer agora. Esta é uma mudança interessante, Álvaro, porque o futebol não vive de doações, a África continua a receber alimentos, outros produtos, medicamentos como doações, mas para o futebol, a África tem que produzir os seus talentos, já produz, e tem que fazer o seu dinheiro, e bonificar aqueles que participam. Acha, Álvaro, conhecendo o futebol, que este modelo pode ser sustentável, pode continuar e pode desenvolver? Eu acho que sim, porque os jogadores africanos cada vez têm mais a visibilidade internacional. Também há outro debate que tem acontecido, falei com alguns jornalistas, inclusive de países europeus, dizerem que o campeonato africano melhorou muito devido lá aos jogadores que estão na Europa. Eu acho que é uma via de duas mãos. Ninguém viu o campeonato inglês há 20 anos, eram bolas para cima, a bola corrida se fez para o guarda-reis, ninguém viu o futebol inglês, o futebol espanhol era um futebol de segundo nível, mas com a chegada dos jogadores africanos, o nível de futebol inglês, o futebol espanhol, o próprio futebol francês, esse nível subiu muito devido à presença dos jogadores africanos, que ganham visibilidade. E quando eles vêm jogar nas suas seleções, portanto, trazem também os patrocinos, trazem também as televisões, trazem a imprensa, portanto, é uma via de duas mãos, mas é facto que a África está a conseguir subir muito a nível do futebol. Este nível do futebol africano aqui foi muito bom. Eu gostaria de ver uma Eurocopa, ou uma Eurocopa, neste lugar, aqui na Costa do Marfim, com 38 graus de temperatura, às 10 da noite, e 83% do nível relativo. É muito mais fácil de jogar em 15, 20 graus na Europa, por exemplo, do que aqui, já que é muito mais quente e os jogadores sofrem muito. Portanto, o futebol africano tem que ter melhorado, está a subir cada vez mais, a organização é bem melhor, mais profissional, e acredito que vamos continuar a ter bons campeonatos africanos de nações, como tivemos aqui na Costa do Marfim. Álvaro esteve nos campos, o público era real, não eram cartazes colados para a televisão. Não, era real, inclusive, houve um dia em que no estado, 35 mil pessoas aqui, por exemplo, aqui em Abidjan, no estado, Félix, o Fuebo Anhí, eu acho que o último jogo de Cabo Verde, Mauritânia, teve 12 mil pessoas, houve jogos que vimos 30 mil pessoas, não houve lutação esgotada, nem sequer no dia da abertura, 60 mil pessoas no Edimpe, onde vai ser a final também, aí na final pode ser que, se a Costa do Marfim for a final, pode ser que tenha lutação esgotada, mas não eram reais, as pessoas estavam lá, nos últimos jogos da primeira fase, eu vi que algumas pessoas, alguns grupos de jovens entraram de graça, mas houve venda, houve também mercado paralelo, houve empresas que compraram, compraram antes, através da CAFA, através online, muitos bilhetes para revender, mas depois na hora da revenda, não rendeu, porque ter um bilhete que custa 25 dólares, já era um bilhete bom, vendê-lo a 100 dólares nas ruas de Abidjan, é muito difícil, houve empresas e pessoas ficaram com os bilhetes, por não terem como revender essas bilhetes, e essa é uma coisa que se foi feita a capa, mas é muito difícil vender bilhetes assim na esquina, geralmente através da internet, mas as pessoas eram reais, as pessoas estavam lá, não sei quanto tempo mais, não estou com o relógio aqui à minha frente, na quarta-feira é bom relembar, vão jogar a República Democrática do Congo e a Costa do Marfim aqui na Abidjan, a uma hora do centro de Abidjan, e em Boapé, a seis horas de Abidjan, onde penso estar, vão jogar a Nigéria e a África do Sul, quem vencer irá a final do domingo, dia 11. Muito obrigado, Álvaro Lugera Andrade, devo dizer que, em termos de regiões, podemos brincar assim, a tua Ecoasa está lá presente, mas também a Sadek também é presente, com o Congo e a África do Sul. É, estão todos presentes, acabei de falar agora mesmo com o dirigente do BAD, que disseram que estão orgulhosos dessa organização e acreditam que também vai aumentar muito a economia africana no futebol nos próximos anos, até daqui a pouco mais de um ano nos Camarões onde vai ser a próxima CAF. No entanto, neste próximo ano, última nota, mas neste momento, a grande aposta das equipas africanas é o Mundial de 2026 nos Estados Unidos, já começou a fase de qualificação, dez equipas africanas estarão nos Estados Unidos e não cinco, como agora, portanto, mais presença africana também no maior palco do futebol. Muito obrigado, Álvaro Lugero Andrade. Se não fosse a idade, irias me ver nesse Mundial. Até logo. Bom dia para todos. Muito obrigado, Álvaro Lugero Andrade. Continuamos no Washington fora de horas. Agora vamos ver a reação da equipa de Cabo Verde após a derrota. Uma derrota que foi bastante, como é que se diz, foi bastante rinhida, um jogo bastante rinhido com a África do Sul. Vamos ver as reações. E assim caiu o pano sobre a participação dos países lusófonos no CAN 2023. Cabo Verde é a última seleção a ser eliminada em Amosucro pela África do Sul depois de 120 minutos de jogo em que ambas equipas mantiveram um empate a zero golo. Num desempate por penaltis, a África do Sul ganhou por 2 a 1. Depois do jogo, os jogadores, técnicos e também adeptos estavam resignados com o destino da seleção cabo-verdiana. Dizem que a percepção foi muito boa, no entanto, há um sabor amargo a derrota. Penso que tivemos muitas oportunidades de ganhar o jogo. Não conseguimos. Mas a equipa mostrou-se. Teve caráter. Mostrou que Cabo Verde é uma grande equipa. Demostrou também que contra uma grande equipa a África do Sul é uma grande equipa. Uma equipa também matareira. Como disse, tivemos algumas oportunidades de matar o jogo. Não conseguimos. A África do Sul também penso que quer eu em par, digamos assim. Mas orgulho da minha equipa. Acho que fizemos uma caminhada excelente. Demonstramos durante o torneio um jogo positivo. Sempre voltado para o ataque e organizado quando não tínhamos a bola. Demonstramos também que um país pequeno como nós temos as nossas possibilidades. Portanto, o povo cavaliano deve ficar orgulhoso daquilo que demonstramos aqui. questionado sobre o que disse a equipa após a derrota pelo penaltis, Bubista respondeu. Diz a equipa que tinham que estar orgulhosos de tudo o que tinham feito durante todo o torneio. A nossa equipa demonstrou o caral, demonstrou o querer vencer o jogo. Mostrou qualidade em todos os jogos que fizemos. obviamente que a derrota deixa sempre sacoelhas, mas procuramos dizer aos jogadores para manter a calma. faltou o golo e depois na marca dos penaltis não tivemos muito concentrados a bater. Mas é assim, o guarda-redes deles também esteve muito bem, ele conseguiu fazer três defesas, três ou quatro, não sei. E é futebol, infelizmente para nós acaba aqui a cana, mas acho que o futuro da seleção de Cabo Verde, o futebol de Cabo Verdeano está entregue em boas mãos, os miúdos que estão aqui tem muita qualidade, eu acho que o futuro está bem entregue. De Amo Sucro, Álvaro Lugero Andrade, Voz da América, no CAN, 2023. O secretário de Estado americano Antón Blinken está a realizar a sua quinta viagem urgente ao Médio Oriente desde o início da guerra entre Israel e Amas em Gaza em outubro. Segundo o Departamento de Estado, Blinken deslocar-se a Árabia Saudita ao Egito, a Israel e a Cisjordânia para conversações com líderes regionais que durarão a maior parte da semana. O porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, disse numa declaração escrita que Blinken continuará os esforços diplomáticos para chegar a um acordo que garanta a libertação de todos os reféns restantes e inclua uma pausa humanitária que permita a entrega sustentada e crescente da assistência humanitária a civis em Gaza. Continuamos com notícias também aqui dos Estados Unidos. O segundo de dois rios atmosféricos consecutivos atingiu o estado da Califórnia no Oeste dos Estados Unidos neste domingo inundando estradas e cortando a eletricidade a mais de 335 mil pessoas. A tempestade inundou ruas e derrubou árvores e linhas elétricas na área da Baía de São Francisco onde os ventos atingiram 98 km por hora em algumas zonas. Nas montanhas foram registradas rajadas superiores a 128 km por hora. No sul da Califórnia as autoridades alertaram para a possibilidade de inundações devastadoras e ordenaram a evacuação dos defiladeiros que arderam nos recentes incêndios florestais. dos Estados Unidos passamos para a outra parte do continente americano. O presidente Naíbe Bokel garantiu no domingo uma vitória esmagadora nas eleições do El Salvador depois de os eleitores terem postulado as preocupações sobre a erosão da democracia e o ter recompensado por uma feroz repressão das gangues que transformou a segurança naquele país centro-americano. Bokel declarou-se vencedor antes do anúncio dos resultados oficiais afirmando ter obtido mais de 85% dos votos. Os resultados provisórios mostravam que Bokel obteve 83% do apoio dos el salvadoreños. Milhares de apoiantes de Bokel vestidos de azul e agitando bandeiras encheram a praça central de San Salvador que é a capital para celebrar a sua reeleção que o líder de 42 anos apelidou de referendo ao seu governo e ele disse começamos a derrotar o nosso maior mal estamos à beira de ganhar a guerra contra as gangues literalmente não é um exagero não é uma hipórdia literalmente passamos de ser um país mais perigoso do mundo a ser o país mais seguro todo o hemisfério ocidental. Palavras do presidente incumbente de El Salvador espera-se que o partido Novas Ideias ganhou todas os 60 lugares no órgão legislativo reforçando o seu controle sobre o país e conferindo ainda mais influência a Bokel líder mais poderoso da história moderna do El Salvador Bokel que ao te denominas ditador mais legal do mundo ganhou fama pela sua brutal repressão às gangues no El Salvador e com esta notícia marcamos de facto o ponto final a esta edição do nosso Washington Fora de Horas no qual destacamos que em Moçambique o presidente Felipe Nunes diz que 10% da população vive com diabetes ele falava no sábado na inauguração de uma clínica que vai fazer o tratamento de diabetes aqui dos Estados Unidos o secretário de Estado Antón Blinken realiza a sua quinta viagem urgente ao Medio Oriente desde o início da guerra entre Israel Amas e Gaza falamos de música tela Swift faz história ao vencer o Grêmio de melhor álbum do ano pela quarta vez Jaime Faria Teneres Cona e Amens Miguel nos voltamos amanhã para mais um Washington Fora de Horas e Amens Miguel 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 e Amens Miguel